Hey hey campeão chegou a hora desta camisola tens uma missão Portugal precisa de ti a tua vontade para chegar ao fim Há batalhas para vencer juntos vamos conseguir Nada nos fará tremer porque a traça é nossa e já não nos vai fugir Com trabalho e ambição tu já és o campeão Crer e união é a seleção A tua seleção É a seleção A tua seleção A tua seleção Hey hey vem jogar, ficar na história com a tua vitória Tu vais inspirar Portugal Portugal a uma só voz e seremos nós a chegar à final Há batalhas para vencer juntos vamos conseguir Nada nos fará tremer porque a traça é nossa e já não nos vai fugir Com trabalho e ambição Tu já és o campeão Crer e união é a seleção A tua seleção A tua seleção É a seleção A tua seleção A tua seleção Há batalhas para vencer Há batalhas para vencer juntos vamos conseguir Nada nos fará tremer porque a traça é nossa e já não nos vai fugir Com trabalho e ambição Tu já és o campeão Crer e união é a seleção A tua seleção É a seleção É a seleção A tua seleção É a tua seleção Sim